Nossa base para pomada é algo realmente fantástico, a gente envia dessa maneira aqui dentro do saquinho prático dentro do saquinho prático e vai dentro do potinho também, é algo realmente sensacional a nossa base para pomada ela tem uma consistência fantástica, ela aceita bem, adere bem os óleos essenciais, os extratos glicólicos ela tem uma consistência, uma firmeza, porque mesmo depois de adicionado os óleos, os extratos ela ainda fica com uma firmeza, uma consistência fantástica, por isso que a gente já manda ela bem firma assim a nossa base para pomada, algo realmente sensacional aonde que você aprende a fazer estas bases para pomada e criar a pomada? qualquer tipo de pomada, pomada da cânfora, pomada do própolis da abelha, pomada da arueira aonde que você aprende? é com o nosso curso da Casa do Sabão um curso completo com mais de 100 formulações de videoaulas passo a passo tem o nosso suporte para tirar as suas dúvidas de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas quer adquirir o nosso curso? se você está assistindo o vídeo no Instagram, os links estão lá em cima no perfil está assistindo o vídeo no Youtube, os links estão tudo aqui embaixo mas veja a seguir primeiro, depoimento de alunos depois você vai adquirir o nosso curso, está com desconto não perde essa oportunidade, comece a ganhar dinheiro de verdade com os cosméticos artesanais, com a saboaria artesanal veja a seguir, depoimentos de aluno Olá, professor Jaime, passando aqui para lhe mostrar a minha primeira produção tá bom? Praticamente claro que eu já testei, já fiz pequenas quantidades testando mas aqui eu estou mostrando já, chamo já de minha primeira produção porque já é uma encomenda que eu tive e aqui já é os primeiros aqui tem aproximadamente uns 300 litros aqui é o de álcool em pedra que eu já fiz a segunda vez que eu faço e ficou perfeito, muito bom mesmo e aqui mais, tem mais aqui aqui é o de limão, maçã aqui eu envasei uns de 5 litros a gente pediu de 5 litros viu? e aqui só tenho a agradecer agradeço a Deus, tá bom? e o Senhor também porque aprendi muito, continuo aprendendo tá certo? e o Senhor tira dúvida qualquer dúvida que eu tenho eu vou lá, peço socorro lá no suporte e dá tudo certo, tá bom? e em breve voltarei mostrando mais tá certo? muito obrigada, viu? boa tarde, a casa do Sabal que está minhas produções detergente alcalino o Lauril a soda líquida 50% o sabão líquido tipo homo que eu já usei já usei um litro muito bom detergente também muito bom espuma bastante e a soda líquida também ótima tudo ótimo em breve estarei trazendo mais produções boa noite professor eu sou a Fernanda vai fazer uns 3 meses que eu comprei o curso mas eu não estou conseguindo participar das suas videoaulas porque é onde eu moro a internet não consigo ver mas enfim quando eu preciso tirar dúvidas no whatsapp você sempre responde atendente a Thais ela sempre tira minhas dúvidas com o senhor então eu eu estou gostando porque eu já fiz o pedido dos ingredientes que eu quero fazer o detergente o detergente mesmo e o sabonete líquido e a base e a base para sabão para sabonete esse detergente é a base que eu fiz na primeira vez que eu fiz antes de comprar o seu curso até agora ele está bonito está bonito bem concentrado nossa eu fui fiz de limão bonito né você tem uma ideia quando eu preparei ele ele ficou ralo eu não soube na hora de preparar não segui a sequência que o senhor pede no vídeo e depois eu acrescentei mais sal do que já pede na receita ele encorpou um pouco mas mesmo assim ficou ralo só que cortou a espuma aí eu pedi socorro o senhor né sua atendente me disse que para mim acrescentar lauril e realmente encorpou mais ai que beleza que bonito encorpou mais e ele está espumando e desengordura que é uma beleza viu nesse ponto ele não cortou não permaneceu então agora ele está com bastante espuma né que eu acrescentei lauril de limão ficou cheirinho gostoso de limão já tenho pedido dele já e também eu quero mostrar meu sabão de bicarbonato que eu fiz já vendi um tanto ficou um pouco essa aqui é a metade da receita ó que beleza ficou duro ficou muito bom gostei muito fiz o álcool para limpar vidro fiz de eucalipto olha que verde bonito ficou e o cheirinho de eucalipto ficou muito gostoso muito bom então gostei muito viu e fora fiz pedidos de ingredientes para fazer um pouco que der para mim fazer né e enfim o que eu fizer aí eu te mostro o que eu fiz ficou muito bom gostei então aqui é meu pequeno fabrico antes de conhecer o sacanal eu já fazia sabão e agora ele faz parte aqui do meu trabalho também esse sabão beleza professor obrigada pelo atendimento do whatsapp e pelos que eu vejo dos testemunhos são muito bem atendidos tiram as nossas dúvidas então é bom porque a gente sozinha a gente fica meio perdida e com